Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal, dessa vez vamos falar de João Gomes, onde o cantor foi flagrado no meio da rua do Rio de Janeiro, fazendo um show com um grupinho de pagode, e também outro momento vem viralizando do cantor, ele antes do seu show, onde ele parou pra fazer uma oração, um momento muito emocionante, onde vem tendo milhares de compartilhamentos nas redes sociais, você vai entender. Mas antes do assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso meio de canal, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações, e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é, rapaziada, esse é um vídeo meio que rápido aqui no canal, dessa vez nós vamos falar de João Gomes novamente, acho que esse já é o terceiro vídeo do canal aqui do cantor, é porque está rolando conteúdo e nós gostamos de deixar vocês bem informados. Um vídeo que vem viralizando nas redes sociais de João Gomes, é o momento antes do seu show, onde ele, tipo que, uma energia muito positiva, ele foi lá, parou para estar orando ali, e as pessoas estão compartilhando demais esse vídeo, por isso eu resolvi mostrar aqui para vocês também, vejam. O vídeo de João Gomes viraliza e mostra a energia da oração. O vídeo de João Gomes пока narika e substitute 상. O vídeo de João Gomesabsamazna para situações possuiastrúntes, Pois é, rapaziada, outro momento muito interessante que aconteceu com João Gomes Foi ele no Rio de Janeiro, como vocês sabem, vocês que acompanham o cantor nas redes sociais Sabe que ele tirou dois ou três dias de férias lá no Rio E aí, velho, tinha um grupinho de pagode ali que estava cantando sua música E ele foi lá, velho, e correu ali, foi lá e chegou ali e cantou junto com os meninos Achei muito interessante essa parte e muita humildade da parte do cantor Veja esse momento E aí, pode tirar foto com a gente 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 Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, João Gomes é dando de humildade incrível, velho E muito merecedor de tudo isso que vem acontecendo na sua vida Muito top mesmo, gostei pra caramba Pois é, rapaziada, esse foi o conteúdo falando aí sobre João Gomes Posteriormente, eu acho que vou trazer um vídeo pra vocês falando do cara que estava ameaçando o João Gomes Dessa vez ele resolveu fazer um vídeo fazendo novas ameaças Uma situação que está ficando muito séria e está preocupando diversas pessoas Mas enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje aí falando do cantor Muito obrigado por você nos assistir até aqui Eu espero vocês no próximo abraço e até qualquer momento Tamo junto Tchau Tchau